E aí galerinha que acompanha meu canal Inove Construções Queria estar dividindo com vocês um vídeo aí de uma churrasqueira, uma ilha e um balcão em L que eu vou estar colocando um coquetop lá Vai ficar top o trabalho, queria estar dividindo com vocês o modo de trabalho que eu faço e eu vou dividir em etapas, o modo de preparo, confecção, 45 graus, colagem das peças, retífica Então eu quero que vocês acompanhem esse vídeo até o final que lá vai ter várias dicas vários aprendizados, se você quiser mandar dica pra mim que eu tô sujeito a aprender eu gosto de aprender, tire suas dúvidas, segue esse vídeo até o final e eu vou estar mandando mais vídeos pra vocês aí, pra vocês pegarem todas as dicas galeras Valeu, tchau, obrigado E aí galera que acompanha meu canal Inove Construções Gerais Queria estar mostrando pra vocês aí que eu vou executar uma pia uma ilha e boca de churrasqueira nesse porcelanato ele é 61 por 1 em 20 o nível oliva laser já definimos uma ilha aqui eu trabalho com chapa de ardósia quando é ilha, peças de grandes formatos acima de 1 em 50 a chapa tá aí embaixo que define nós estamos definindo as larguras tanto pra dentro, que vai uma máquina de lavar do lado de dentro tem que definir a profundidade ali tá a churrasqueira que eu coloquei ou a pé o carvoeiro e a boca tudo ela veio pronta ela é uma churrasqueira pré-moldada e a parte de cima eu defini com tijolo e fiz a a saída da fumaça que seria a chaminé de calha pra ficar leve porque você coloca 5 metros de peso de concreto em cima do pé do pé e da base você tem um peso na base ali então eu defini com tijolo encaixei dentro das paredes fiz uns fechamentos de ferro reboquei e plumei aí você tem um alinhamento melhor porque essas formas é bem errada então você tem um alinhamento de plumo você define os 45 graus tá rebocado certinho no plumo tanto que ali você já sente uma circunferência de concreto tá vendo então a gente tem que escariar ela lixar pra dar aderência colocar no dupla camada de cola aqui nós vai soltar uma pia aqui vai um cooktop tá definida a tomada ali vai ser um cooktop aqui definir o eixo dividir as peças aqui está o espelho foi colocado tudo no suporte dentro da parede furando com a serra copa na medida ela entra travado vai ter que bater com a marreta para entrar o resto está alinhadinho e plumado e nivelado agora eu vou chumbar a pedra aqui pegar um AC3 e bianco dar uma escariada na pedra tirar essa parte lisa que essa parte aqui já está com a parte fosca para cima essa daqui veio errado então a gente vai descariar colocar a massa com bianco com as peças já em 45 para poder fazer a pia aqui vai ser só um balcão com com cooktop aqui o rapaz definiu para pôr uma cuba uma cuba gourmet aqui vai sair com dobra na lateral na frente para fazer acabamento de armário ela vai ficar só um filetinho de 5 aqui um filetinho de 5 vai ter dobra das duas laterais fiz de tudo para achar os desenhos mas não achei os desenhos ela vai ter que fazer união de peças aqui porque está com a junta aberta ficar uma ilha de 2,35 por 1 e 20 vai 4 peças isso aqui foi a obra que nós pegamos desde o início da fundação ao acabamento estou acabando já sorteio os rodapé embutido os rodapé está tudo pronto daqui para trás está tudo pronto galera tudo definido já aqui também só rejuntar o rodapé que nós fizemos sexta-feira essa pia está pronta estou esperando para mim não sofrer muito que ali vai um aparador já vou colocar a bacia então eu prefiro colocar a bacia dá para colocar mas para que sofrer aqui é aquele banheiro que eu já postei com nicho duplo para o casal madeirado ali ele é ripado como ele tem muita saliência não vai dar para fazer não deu para fazer o nicho ali eu coloquei ele de frente por causa da saliência do madeirado entendeu o acabamento não fica bom é isso aí galera estamos definindo aqui é uma obra aqui de 140 metros a fiação já está sendo passada amaciada tudo estamos liberando a obra aqui para poder entregar aqui ele vai escolher o amadeirado que vai aqui ainda é isso aí galera já já soltamos a obra aqui valeu vocês que acompanhem aí temos um patrocínio agora o pessoal que faz parte dos cobras criadas esse aqui é o diamante em forma da cobra que é do nosso grupo valeu galera e aí Obrigado.